Olá, você vai ver nessa edição, TCE e AMM debatem criação de sistema de planejamento e contabilidade municipal. Prefeitura de Rio Branco tem representação julgada procedente. Contas de duas prefeituras recebem parecer prévio contrário à aprovação. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou procedente uma representação de natureza interna em desfavor da Prefeitura de Rio Branco. A Corte de Contas recomendou ao município que regulamente a contratação de médicos em regime de plantão. Confira. A representação de natureza interna foi proposta para apurar possíveis irregularidades na contratação de médicos em regime de sobreaviso sem regulamentação dos plantões pela Prefeitura de Rio Branco. Após a apresentação da defesa, o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, pontuou que o município elaborou uma lei municipal para regulamentar os plantões dos profissionais da saúde. Ressalto ainda que a lei complementar citada não trata de casos específicos, como plantões médicos e sobreaviso ainda, de serviços extraordinários executados além do horário normal de trabalho, pois os pagamentos referentes a plantões médicos ou quaisquer outras remunerações extra horário normal de trabalho realizado não se confundem com aumento salarial, vantagens, reajustes, adequações de remuneração ou concessão de vantagens aos servidores. Dessa forma, o relator emitiu o voto pela procedência dessa representação interna, porém, sem aplicação de multa aos responsáveis. Ao final, recomendou ao atual gestor da Prefeitura de Rio Branco que efetue a regulamentação da lei. Tem alguns detalhes da lei que é interessante que o gestor então faça. A constatação de como se operarão os plantões médicos, só isso faltou regulamentar. Parecer prévio contrário à aprovação. Assim foram apreciadas as contas anuais de governo dos municípios de Acorizal e Rosário Oeste, referentes ao exercício de 2020, devido a várias irregularidades identificadas nesses processos. Entenda. Em sessão plenária extraordinária, duas contas de governo do exercício de 2020 receberam parecer prévio contrário à aprovação do pleno do TCE. O relator desses processos, o conselheiro Sérgio Ricardo, destacou que, no caso de Acorizal, o percentual aplicado no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ficou em 54,55%, abaixo do que prevê a legislação vigente, que é de 60%. Outras irregularidades foram evidenciadas também, como o não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador e das cotas previdenciárias dos segurados, somando quase R$ 2 milhões não repassados, entre outras. Entendo necessário ainda determinar a abertura de tomada de contas ordinária, a fim de apurar possíveis despesas ilegítimas decorrentes de repasses realizados com atraso, bem como a ausência de repasses referentes às contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores. Já nas contas relativas ao município de Rosário Oeste, Segundo o conselheiro relator, as despesas com o pessoal foram realizadas apenas parcialmente, infringindo a Lei Complementar nº 101 de 2000. Foram identificadas ainda irregularidades quanto a despesas nos dois últimos quadrimestres do último mandato, por não existir disponibilidade financeira para o pagamento no exercício seguinte, e ainda déficit de execução orçamentária. Destaco que nas presentes contas remaneceram inúmeras irregularidades gravíssimas e graves, e no seu conjunto essas irregularidades comprometem totalmente a integridade dessas contas. O TCE de Mato Grosso e a Associação Mato Grossense dos Municípios deram início a mais uma parceria, a criação de uma plataforma para auxiliar os gestores municipais na prestação de contas e na eficiência dos trabalhos de controle externo. Veja. A parceria entre o Tribunal de Contas e a Associação Mato Grossense dos Municípios ganha força com o início de mais um trabalho conjunto, a criação de um sistema integrado de planejamento, contabilidade e finanças para os gestores municipais. A plataforma em desenvolvimento será semelhante ao sistema FIPLAN, usado na esfera estadual, facilitando a prestação de contas e o controle externo. Isso vai nos dar aquela segurança de que nós vamos ter uma contabilidade do mês a mês, e também que é uma contabilidade fidedigna, que realmente acontece na administração pública municipal. Na ocasião também foi debatido o andamento do programa de apoio ao gerenciamento e planejamento estratégico dos municípios, reforçando o objetivo em comum do TCE e da M&M em promover cada vez mais eficiência nos gastos públicos e na implementação de políticas públicas por parte das unidades gestoras. O que mais interessa para os órgãos de controle é fazer com que os prefeitos, que os gestores municipais façam uma boa gestão, e para fazer uma boa gestão tem que ter um planejamento. Por outro lado, também tem que ter as ferramentas do controle dos gastos, do desempenho, das liquidações, praticamente online. Então, é um grande presente que nós estamos recebendo. Você traz duas ferramentas importantíssimas, tecnológicas, para o desenvolvimento da administração pública municipal, que é a nossa meta principal, e que nós contamos agora com a parceria estreita da M&M. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho